Gente, hoje é 30 de junho. 30 de junho é a virada exata do meio do ano. De 30 de junho a 1º de julho, o ano passa do primeiro semestre para o segundo semestre e a gente vê exatamente o meio do ano. Deus, a Bíblia chama ele de alfa e ômega, princípio e fim. Por toda a Bíblia a gente vê Deus no início e no fim de todas as coisas, na criação, no trato com o ser humano, em todas as histórias bíblicas. Mas uma coisa interessante de pensar é que Deus é Deus no meio também. Deus é Deus no meio do ano. Deus é Deus no meio do dia. Deus é Deus no meio do sofrimento. Deus é Deus no meio da situação que você está vivendo. Ele não é só Deus lá na frente e lá atrás. Quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, Marta disse para ele, se o Senhor estivesse aqui, lá no passado, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus falou, eu já cheguei, eu sou Deus no meio desse problema. Ela falou, eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo no último dia. Então Marta via Jesus só como solução, lá atrás ou lá na frente. Mas Jesus é solução no meio. Nós estamos exatamente no meio do ano. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu quero deixar essa palavra de ânimo para você no meio do ano, no meio do dia, no meio da sua luta, no meio de suas lágrimas, no meio do seu sorriso, da sua festa, no meio da sua celebração, no meio do seu culto, no meio da sua família, no meio de tudo que você está vivendo, que só você sabe, o Senhor é Deus. Seja Ele o seu Deus, alfa e ômega, início e fim, mas seja Ele Deus no meio, no meio de tudo, agora, hoje, no meio do ano. Receba aí o alívio do Senhor, a graça do Senhor, e nessa mudança de primeiro para segundo semestre, que a bênção e a presença de Deus te enchem e te revistam de uma forma que você nunca experimentou. Que o Senhor te abençoe muito mais no segundo semestre do que no primeiro. E que você vai viver a graça de saber que o Deus do meio, no meio de todas as coisas, Deus está com você. Deus te abençoe.